MÚSICA 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 Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Quero ver, quero ver! Sangue! E o que vocês vão ver? Sangue! Demorou, demorou, você falou até de papo torto Demorou, meu mano, hoje eu te boto porque eu tô entrando na sua mente Não sou ferof em cúca, mas ferof de terror Na verdade, meu parceiro, eu sou erro na sua frente Será que você me entende? Então sai correndo, sua mente tá presa tipo dentro da corrente E agora, meu parceiro, você só manda suporte No CPA, hoje eu mostro quem é o pica lá da Zona Norte Hoje eu mato esse cara, eu vou ser levantado Você falou que o meu pulo é torto, você não arruma nada Esse cara é muito fraco, hoje tomada levada Sai da minha frente, sabe pra o lado? Mano, você nunca arruma nada Esse cara é muito fraco, hoje está afogado É sequência de flow, você tá tomando cada ponte na tua casa Aí família, faz barulho, quem gostou do MC, Leme Faz barulho, quem gostou do MC, DK 1 a 0, Leme 0 a 0, saiu os dois 1 a 0, 1 a 0, 1 a 0, bicho Quem tem fita da Zona Norte Diretamente do MC, DK Vai no pé, mata-se cara no pé, mata-se cara no pé Vai no pé, mata-se cara no pé, mata-se cara no pé Demorou, realmente mano, agora eu te mato Porque eu vim da rua, esse cara é muito fraco, vai voltar pro CPA Eu vou botar no seu carro, mas você vai botar com surra Será que você me entende? Agora meu parceiro, esse cara é muito fraco, agora você já é um cuzão Hoje esse cara não sai campeão, a folhinha dessa porra vai sair na minha mão Esse cara é muito fraco mesmo, eu vou batendo um nesse cara porque eu tô só o veneno Eu achei meio travado, mas não importa mano, nesse vídeo eu tô correndo É que eu tô correndo do CPA, esse cara eu já tô batendo Eu vi lá, do CPA, cê conhece o busco, cuzão, na sua frente o Venom Sai da minha frente, e é por isso mesmo que eu falei que eu sou o Venom Mas eu tô batendo nesse cara, não é beco, mas tô quebrando seus ossos como se eu fosse o Venom Aí, aí É Crimor, leme, suco de fruta e pio, vários anos, vários mano Quem é um pica da zona, a noite menor começou a esmarra esse ano Mano, cê tá de tiração, sim, sinceramente agora que você tá foito Marcelo Rezende já conta pra 18, vai voltar de carona sim, 308 Tá carona aí já conosco, já sai da batalha e vai pro Morro da Luz Porque sinceramente, manda fazer a prece pra Maria ou então reze pra Jesus Ele fez o flow de trap, achou que era bom improvisado Achei que era o JP que eu tava imando Porque seu flow é só decorado, é dos outros, não é seu Nunca foi e nunca será Já pra mandar decorado, ele viu o passarinho, mas esses passarinhos não passará Aí família, faz barulho, quem gostou do MC, DK Faz barulho, quem gostou do MC, Lemes MC Lemes, próxima fase, barulho pro DK que deu as caras aí família